Tubarão é o nome dado a um grupo de peixes cartilaginosos. Existem diferentes espécies de tubarões como o tubarão branco, o tubarão martelo e o tubarão baleia. A CIDADE NO BRASIL Os tubarões são peixes, portanto, apresentam uma série de características comuns a esse grupo de animais. Uma das características marcantes é o tipo de respiração. Assim como os demais peixes, os tubarões apresentam respiração branquial, sendo esses capazes de retirar o oxigênio da água. A CIDADE NO BRASIL Além de apresentarem respiração branquial, outra adaptação que permite a sobrevivência no ambiente aquático é a presença de um corpo hidrodinâmico, ou seja, um corpo que os auxilia na movimentação no ambiente aquático. Sua movimentação é garantida graças aos movimentos potentes que ele faz com seu tronco e com sua barbatana caudal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Possui ainda barbatanas dorsais que atuam como estabilizadoras e as barbatanas peitorais e pélvicas que auxiliam na realização de manobras. A CIDADE NO BRASIL Para garantir a flutuabilidade, os tubarões contam um fígado repleto de oxigênio. de óleo, esse órgão apresenta um tecido com densidade menor que a da água e por causa do tamanho dele no corpo do animal, favorece a flutuação. Para se ter ideia do tamanho desse órgão, ele chega a contribuir, em média, com 25% da massa do corpo desse peixe. Entretanto, o fígado sozinho não é suficiente para garantir a flutuabilidade, sendo fundamental que o tubarão nade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Os tubarões apresentam órgãos dos sentidos bem aguçados. Esses animais apresentam boa visão, boa percepção de odores e estruturas especializadas na captação de campos elétricos gerados pela contração do muscular de outros animais localizados próximos ao tubarão. Legenda Adriana Zanotto 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 Os tubarões são animais que apresentam a fecundação interna, ou seja, o gameta masculino é depositado no interior do corpo da fêmea. Para garantir a deposição do gameta, os tubarões machos possuem estruturas chamadas de clasperes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A depender da espécie de tubarão estudada, podemos encontrar tubarões ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Os ovíparos são aqueles que botam ovos, enquanto os ovovivíparos retêm os ovos no oviduto. Já as espécies vivíparos são aquelas que o filhote desenvolve-se no interior do útero. Legenda Adriana Zanotto O tubarão branco é o tubarão mais conhecido da população, principalmente pelo fato de ser um grande predador. Essa espécie de tubarão, que pode atingir cerca de 6 metros de comprimento e viver cerca de 70 anos, alimenta-se de uma grande variedade de animais, tais como focas, pinguins, tartarugas, moluscos e outros peixes. Deixe o like e se inscreva no canal.